E aí chegou uma hora, eu falei pro Tarso, eu falei porra, foi um espetáculo aqui, porra, ele foi meio assim, meio relaxado, eu já vim com a bomba, tipo assim, vou dar o melhor que tinha, eu tinha o poder, me roubei ele, aí o povo foi uma loucura, aí consegui fazer uns pontos, ganhando, comecei ganhando a luta assim, aí eles batem o sangue, assim, vem atrás de mim, eu escatulhi, aí depois eu ia pra cima dele, aí foi uma luta que ninguém segurou nada, uma luta aberta, que os dois foram 100%. Então, foi uma organização, falou, pô, a gente tem que ter um jogo, pra não poder terminar essa quantidade de gente que veio ver o evento, tem que ter o valor dos carros, não é? E o Ed falou, pô, que não bota o Ringo e o Ringo se volta, tá? Eu falei, pô, eu vou pro campeão, eu vou pro campeão, eu vou ao lado e levanta o braço, pode ser uma honra pra mim. Aí, eu falei, mas ainda tem que lutar, entendi. Aí, eu até falei, eu fiquei meio assim, pô, o Ringo, eu vou lutar no momento, se eu tiver que entrar pra lutar, eu vou lutar, eu vou chegar, eu vou dar tudo, o que eu tenho. Vou botar minha alma na luta, não entro pra lutar, eu vou, entendeu? Eu vou lutar, eu vou dar o máximo. Aí, a gente fala, é isso que eu quero, eu quero, você tem um braço, o melhor vai vencer, tipo assim, falando de uma maneira assim, que eu, até hoje eu ia ser, ah, ele tá lembrando, não sei. Aí, ele tá lembrando, tipo assim, aí eu levei, pô, achando que é fácil, pô, 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 o contato foi errado. Aí, chegou a hora, foi um braço, aí pô, acho que eu tava pequeno. E aí, chegou a hora, foi um braço, é um braço, né? O que é isso? O que é isso?